Música Gente, deixa eu aproveitar que chegaram esses dois recebidos por aqui Uma é da Shein, a outra é da Embeleze, tá? Aí vou abrir junto com vocês e aproveitar e mostrar, né? Porque eu sei que vocês gostam de ver essas coisinhas Essas coisas aqui da Shein, é da Shein Brasil, tá? Não é da Shein lá de fora, não Veio do Brasil, chegou muito rápido, gente Acho que levou uns 3 ou 4 dias pra chegar Aí Ó, pra vocês verem que é da Shein mesmo Deixa eu abrir agora São duas calças, sabe? Tava muito cara por aqui Acho que vai dar uma zoiadinha na Shein, né? Pra ver qual é, né? Aí veio essa calça aqui Essa calça jeans, que eu tava sem calça jeans, sabe? Não vou comprar uma calça jeans pra mim Olha que linda, gente Jein meio escurona, tá vendo? E pra gente que é mais gordinha, sabe? Mais provida de carne É caro, né? Essa calça aqui Depois eu vou deixar o preço aí pra vocês E vou botar no corpo também Pra mostrar pra vocês, tá bom? Olha só que linda E ela é tipo Flair, né? Que eu falo Ó Muito linda Hum, cheirosa E aqui também é outra calça Só que é num Uma pegada mais social, sabe? Essa aqui, ó Eu tava doida pra comprar Eu já comprei uma dessa verde Que eu até mostrei aí no vídeo Que eu fui Lá pra Petrópolis Aí agora eu pedi essa daqui Rosa Olha que linda também Material lindo E eu vou botar no corpo Pra mostrar pra vocês, tá bom? Uma graça, né? Adorei, gente Adorei É... O tecido dessa calça rosa É bem bom, sabe? Bem... Tem aquele esquema também Que eu acho bem bacana deles Que é do vinco, né? Que ela já vem cá Marcado o vinco da calça Muito boa mesmo E... Calça jeans é jeans, né, gente? Não tem mais o que mostrar Ela é jeans E nessa pegada flare, né? Que tá bem moderno hoje em dia Então deixa eu Colocar e mostrar pra vocês Agora, deixa eu mostrar pra vocês Esse aqui da Embeleze, tá? É... São lançamentos, né? Deles Tem coisas da linha profissional Aqui também Bem bacana, sabe? Acredito eu Que tem produtos aqui Que muitas pessoas Não sabem nem que existe Na Embeleze Olha, gente Bem embalado Tá vendo? Olha aqui Tanto de proteção Pra não entornar Ó Vocês já conhecem Esse daqui? É... Um matizador, sabe? De uso profissional Plata Colos Como eu tô deixando O cabelo grisalho Aí... É... Eu tô comprando Nessas coisas Pro meu cabelo Não ficar amarelado, né? Então, ó Tem esse Plata Colos Comprei logo dois Pedir logo dois, né? É... Vai durar um bom tempo Aí... Quando eu for fazer Eu vou aproveitar Vou mostrar pra vocês Porque assim como é Minha dúvida Pode ser a de vocês também, né? É bem legal, gente Bem legal mesmo Bem inovador Esse produto aqui Gostei Aí... Também pedi esse living aqui, ó Pra cabelo cacheado Que também é da linha profissional deles, tá? Não é da linha comum Essa linha é profissional É própria pra quem trabalha com salão, né? Então isso aqui é um spray de memória e brilho Living revitalizador Óleos vegetais Mais proteção solar Ó Da embeleza também E tem uma coisa que eu tô muito curiosa também pra usar Que é isso aqui, ó Olha, gente A embeleza agora tem... É tipo gel, né? É... Isso aqui é mais pra você fazer baby hand, sabe? Olha que bacaninha, né? Aí eu comprei logo duas, né? O preço estava bom Falei, vou pedir logo duas Pra aproveitar o frete também, né? Olha Vocês conhecem essa... Pra baby hand Cola comigo, da Novex Com certeza é maravilhoso, né? Abri depois Aí eu mostro quando eu for também usar esse daqui Que é pra abrir logo tudo e mostrar pra vocês E esse creme de tratamento aqui também, ó Que é pra nutrição, tá? A etapa dele é de nutrição Eu adoro esses produtos da embeleza, gente Principalmente essa linha profissional No meu caso que... Né? Sou cacheada É... Tô deixando o cabelo ficar grisalho Poxa É maravilhosa E fora o preço, né, gente? E é muito bom Pra vista de outras linhas, sabe? Então, quando eu for usar Eu mostro pra vocês, tá bom? Aí eu vou abrir aqui tudo E mostrando pra vocês Acabei de receber essas peças aqui Da Shen, gente Olha Aí eu vou colocar pra mostrar pra vocês E também pra ver, né? Se vai dar Se não vai dar Porque se não der Já resol... É... Devolver, né? Eu nunca devolvi Aí é bom que eu até Filmo pra vocês Mas, ó A princípio eu gostei das estampas O material é um material Bem fininho Bem diferente Nada parecido com o que tem aqui no Brasil Mas eu gostei mesmo assim Então eu vou provar e mostrar pra vocês Tá bom? Ela é meia de lado, tá vendo? Assim, ó Com as pontas Coisada pra cá Essa é da China mesmo Que veio da China mesmo Que veio de importação, né? E eu não precisei pagar taxa nenhuma, tá, gente? Comprei duas calças e duas blusas E não precisei pagar taxa nenhuma O que que vocês acharam, gente? Ó Ela em cima, assim, ó Ela tem tipo... Essa coisa aqui, ó E ela... No modelo, na modelo Ele tá caído de lado, assim, sabe? É porque eu não tô conseguindo gravar pra vocês Direito, olha Ela é tipo de ladinho, tá vendo? Não sei se sou eu que não forrei direito Sei lá Mas ficou assim Não achei feia, não Até gostei Mas pra o que eu queria usar Eu não achei que ficou muito bom, não Mas eu não vou devolver, não Porque deu, entendeu? A princípio eu gostei Deixa eu ver se com flash fica melhor pra vocês verem Ó Aí eu botei por cima do vestido Só pra provar, pra ver se ia dar o tamanho, entendeu? Quando eu for usar ela Aí eu mostro pra vocês com a roupa Como é que ficou a composição, tá bom? Gostei e não gostando O que que vocês acharam? A estampa eu achei bem bonita, sabe? É, agora eu tenho que ver se vai dar, né? Porque eu visto Quarenta e seis Aqui tá dando quarenta e quatro, né? Então bora ver se vai dar Porque os chineses são muitos pequenos, né? Eu botei a GG de lá Mas não sei, né? Bora ver Agora eu vou botar pra mostrar pra vocês Ó Essa eu já gostei mais Tá vendo? Como é que ela Casou direitinho Olha Tá mais larguinha Ela é tipo um paninho que estica, ó Tá vendo? Essa eu já gostei mais Mesmo colocando aqui por cima desse vestido Ficou boa Gostei dela, ó Aí eu pretendo usar ela com calça, sabe? Então vai ficar certinho com a calça que eu vou usar Ó Já gostei Bem bonitinho Eu vou ter que colocar uma lâmpada aqui, ó Pra filmar melhor pra vocês Porque só aquela ali Não tá dando muita vazão, não Aí eu vou colocar uma aqui Pra ficar melhor Embaixo do espiro E tirar essas bagunças de trás também, né? Gente Dia seguinte por aqui E eu já tô de saída Porque como vocês viram aí A calça não deu em mim Não sei o que aconteceu Porque Da outra vez eu também comprei o mesmo tamanho Veio tudo legal E dessa vez Não deu, né? Deve ser o modelo Aí eu vou ter que ir lá, né? Devolver Aí Já embalei aqui, ó O produto Tá vendo? A calça já embalei Essa embalagem aqui, gente É a mesma embalagem Que vem o produto da Shen Tá? É só você virar ela do lado da V É só E ela virou a embalagem Pra você devolver Se você tiver o mesmo problema aqui É só fazer isso, tá? Tem mistério não Primeira vez que eu tô indo Aí eu Que eu tô devolvendo, né? Alguma coisa da Shen Aí eu vi Aí eu vi que dava pra virar ela Do lado da V Se botar Aí eu peguei Grampiei as duas pontas Espero que o correio aceite Aí eu vou falando pra vocês, tá? Como é que é o processo Já fiz lá o pedido de Devolução na Shen Agora vou lá Em Caxias Pra poder devolver, né? E pra ver se eu consigo Comprar outra calça Porque essa calça aqui Era pra mim ir pra um evento Pra um lugar Nem sei como é que vai ser Então bora lá O que aconteceu Eu vou falando com vocês, tá bom? A senhora pode vir direto